Olá, eu sou o Francisco Gomes Neto, sou o presidente da Embraer e sou o Chair da Força Tarefa de Comércio e Investimentos. É uma honra para mim liderar essa Força Tarefa, tem como objetivo melhorar a eficiência dos fluxos de comércio e investimento globalmente, o que é super importante para garantir um crescimento global sustentável. A nossa Força Tarefa tem basicamente três recomendações. A primeira delas é fortalecer a governança do comércio multilateral de investimentos para garantir práticas, remover barreiras e garantir práticas de comércio mais justas. A segunda recomendação é promover uma cadeia de valor mais sustentável e mais resiliente através do estabelecimento de metodologias internacionalmente aceitas e boas práticas para regular os impactos do meio ambiente e também promover a cadeia de valor internacionalmente. A terceira medida é melhorar a eficiência do comércio através da harmonização, padronização e digitalização dos processos e procedimentos alfandegários. Esperamos que essas recomendações ajudem, contribuam com as discussões do G20 e inspirem as mudanças que visam melhorar o comércio e os investimentos globalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto